Ih, eu acho que o Jeff caiu, amor Agachado, né? Jeff, tá me ouvindo, mano? Tô, tu tá ligado que tu tá agachado, né? Louco, cachorro Tô te ouvindo agora, eu não tava conseguindo te ouvir, mano Que estranho eu tava falando aqui Eu até tava falando aqui que eu acho que tu tinha caído Apareceu aqui no meu negócio que tu... Eu não tava te ouvindo, mano Apareceu um negócio aqui que tu tinha aberto o jogo novamente Poxa, eu nem saio, eu tô assistindo tu jogar Diro pra ti, mano, apareceu na minha tela aqui Qual é a arma secundária que eu tô... Tiro na tua direita Ih, rapaz Ih, tu tá em zona de bomba Meu Deus Será que ele pegou meu carro? Deixa eu ver qual é a arma que eu tenho Trocar de arma Tá, eu tenho 17 balas com essa daqui A gente troca, coloca isso aqui Coloca isso aqui também Posso usar essa... não, não posso Tá ok Merda Tô preso aqui, Jeff Começou a restringir a área do jogo Caramba, caiu uma bomba aqui na frente Caramba Caramba, caiu uma bomba aqui na frente Caramba, caiu uma bomba aqui na frente Caramba, caiu uma arma na casa Mano, a live acabou de cair, mano Mano, tá caindo o áudio também, mano Peraí, eu vou... Lucas Lucas Meu bem, eu acabei de ver aqui que a live caiu, então... Eu vou ver o que que eu vou fazer Lucas Mano, eu tô te ouvindo, mano Tu tá me ouvindo? Caraca, que susto, mano Tu sei que tu não tá me ouvindo, mano Mano, essa internet deve... Que merda Deve tá... Mamãe nessa internet, mano Se eu cair do nada, tu já sabe o que foi, mano Ah, mano A minha internet também não tá diferente da tua, mano Eu tô tendo birita? Não, tem só uma Não vai adiantar Epa Tá aí na frente Vou pôr embora, Jeff Luteou e vazou Deixa eu ver se eles deixaram alguma coisa boa aqui pra mim Provável que não, mas... O coletinho nível 2 Tu trocou a K pela sua puneteira, não, né? Não Troquei aquela do Rambo, que eu não tinha mais munição dela Ih, agora tá aqui na minha cola, mano Caraca Caraca, eu te dei um telzinho Mano Tá cada vez fechando mais longe, mano Ah, não tá tão longe dessa vez Tem quantos vivos ainda? 25 ainda Ó, tem um carro tanque aqui, mano Será que tá pra me pegar? Não Jeff, qual a probabilidade de eu ainda chegar no top 10 nessa partida? Sei lá, mano Já acha que a gente mandou alguma coisa, mano? Falou que ia entrar no discordo Aí, agora, nada Acho que eu vou atravessar a ponte, mano Caralho Ih, caralho Mano Vaza, vaza, vaza Lucas, você está na faixa Na faixa Na, como é? Agora está na faixa Caralho, outra gente vem atirando Tem que andar em zig-zag, mano Mano, eu acho que o meu prender está furado, mano Ih, está furado mesmo Estourou o pneu Mas a gente tem que sair dessa área aberta aqui Para ser alascado Tem uma coisa de casa ali na frente Aqui na frente? Lado direito Está olhando Aqui, aqui, né? Já vi Tem um carro parado aqui, mano Acho que tem gente Acho que eu não vou parar aqui Tem mais algum lá na frente? A rota vai dar Uma guila de casa Reto? Pela rua? Pela rua, segue a rua Tem um drop aqui, mas já pegaram as coisas Ih, o drop do teu lado Pegaram, tinha coisa no chão Tinha coisa no chão Ai Caraca Me metralharam, mano Deixa eu Pera aí, deixa eu apertar o Windows aqui Deixa eu voltar pro lobby Deixa eu ver como é que está a situação aqui Arô, arô, arô E aí, Josh? Cheguei Demora muito, hein, Josh? Manda uma colega minha Estava me enchendo o saco aqui Porque ela estava vendo o requerimento Para falar com a coordenação Essa peca, Josh É, porcaria de NBJ Ei, Jeff, o que é esse símbolo Que está aparecendo no teu nome? É duas armílias? É, duas armas cruzadas Eu ainda estou no jogo E aí, Jeff? Tu vai jogar com a gente hoje? Bom, mano Só não te garanto o tempo prolongado Mas eu vou jogar Deixa eu ver aqui Eu joguei ontem, nem vem Mano, a live Eu acho que a live está rolando ainda, mano Ela só caiu, mas deve ter reconectado, mano Eu disse Deixa eu dar mais uma olhada aqui Mano, a internet está muito Ah, até agora eu vou Está muito ruim Mano, está caindo direto aqui, mano Deixa eu ver se está rolando aí É, está rolando a live ainda Lucas Fala, mano O mais próximo que a gente chegou de ganhar Foi numa partida que a gente jogou Que a gente ficou em décimo primeiro Mano, essa partida aí, mano Era pra ter vindo na casa junto comigo, mano Foi na partida de lava, mano Tu ficou vivo alguns segundos a mais do que eu Deixa eu ver aqui É... É... Histórico de partidas, né? Aham Ó, tem esse aqui que a gente ficou em quinto Décimo quinto Décimo... Esse daqui a gente ficou até o décimo quarto agora Deixa eu ver Essa daqui que a gente estava jogando era a squad, né? A gente ficou em décimo na primeira partida Essa aqui foi em quarto, mano Miramar Ah, mas essa aqui foi eu Sozinho E aí, você manda a manhã muito aí? Mano, a gente já terminou a partida aqui, mano Tá Tô indo por tarde, manda aí alguém Manda o convite Eu vou sair aqui do jogo também Ah, tô sentindo aqui na fazenda Tinha falado, falou que se demorasse mais um pouco Eu dormi aqui Tô morrendo de som nesses dias Hein? Tô morrendo de som nesses dias Mano, eu tô muito cansado Mas... Certo, eu Eu acho que é um impulso de servidor do Discord Não sei Eu vou apertar E aí, galera Tá aqui? Minha câmera não tá funcionando Ah, que merda Apago Taram, taram, taram Taram Taram, taram, taram Taram, taram Taram, taram, taram Taram, taram, taram Taram, taram Jeff? Opa Mano, a internet deve tá muito ruim, mano Mano, acabou de cair a internet, mano, e voltou Percebemos Eu tô entrando Ai, mano Todo mundo tá com sono, mano Lucas, você não dorme direito, Lucas Eu tô que era pra dormir, Lucas Mano, aquela coisa, né, mano E aí, meu bem, seja bem-vindo aí Novamente a live, a live do Reconnect Essa daqui, cara Caímos, mas levantamos Tem chance da gente cair de novo, mas Tem chance da gente levantar de novo Mais um dia De lutar O jeito que a gente tá, Zara Mano, Yoden só jogou Um minuto Um minuto não, uma hora eu vim te deixo Foi naquele dia que a gente jogou Eu, tu e ele, mano Foi Ele nunca mais entrou pra jogar Josh, né Tá, mãe Josh Convite, Josh Eu já te mandei Não apareceu pra mim, mano Caiu a internet Vou mandar de novo Vou mandar de novo Peraí Pronto, mandei Ah, eu vim, você não tá Até o dia Você não tá com sono Porque você dormiu, né, ué E aí, eu só tava do dia Fiz animando Tô aqui Peraí Agora que tu enviou o convite pra mim, Josh Tava me enganando todo esse tempo Tem um kill Só mais um dia Caralho Que foi, Josh? Que foi, Jeff? Sono, mano E amanhã tem mais Não, gente Já ficou Agora tu tá acordando cedo Hein? Tu não tá dormindo? Tu tá acordando cedo Além de tu tá acordando cedo Eu tô indo pra Barca Arena agora, mano É, meu bem Eu comi mesmo aqui Só o meu pãozinho Não comi feijão agora de noite Vagabundo emiciado Não quer se nutrir Depois que morre É, gostoso Mano, a gente tá lascado A gente começa a se vindo Mano, a Jessica falou que ela tirou A Jessica falou que ela tirou um print Aqui com a Abigail Quando a gente tava se beijando, mano Ih, Lucas Ela vai jogar na tua cara pro resto da vida Peraí, mano Pode ficar rabudo virtual A traição virtual do Lucas Eu não, mano Nunca fiz isso, mano Tu tá casado com uma mina no jogo A Jessica é amante Claro que não, mano Ó, tem um bagulho aqui Deixa eu ver a mensagem Amanhã vamos reunir na praia do LOL anual Ah, a gente tem que levar as coisas boas, né? A gente tem que levar comida boa pra lá Caraca, vocês tão regando tudo, né, mano? Caralho, vocês tão... É, mano Tu não entra, não faz nada nessa merda Vagabundo emiciado Quem não faz nada É o... é o... é o... é o Sebacha, mano Até agora a gente não deu uma porra pra gente aqui na fazenda, mano Chama aquela puta daquela tua mulher Tem que pegar o bagulho E não rega mais Ela só regou uma vez e olha lá Mano, ela regou duas já, mano Esses dias passados agora ela regou, mano E eu acho... é, Jeff, onde é que eu consigo achar o... o picão verde, o peixe? Onde é que eu acho? No Lago da Montanha No Lago da Montanha Mas tem que ser de tarde, tem que ser na chuva Eu não sei o horário, mano Não lembro da... das condições Se não me engano ele aparece no Lago da Montanha ou no Lago de Baixo da Fazenda E Josh, caralho, Josh O maluco também só dorme, Josh ou é tu? Não, é tu Cadê ele? Vagabundo Vagabundo Por isso que eu não gosto de ti, vagabundo Hemofumante cracudo viciado Hemofumante cracudo viciado Vou fazer minha publicidade aqui, né, porque... Molhei a moto dele, só de maldade Mano, peraí, tu tá dando um... Vem cá, Lucas, tu tá com a picareta alfada? Não, ainda não, mano Eu tô levando aqui Não, na verdade a gente tava juntando pra comprar o celeiro, mano Tem algum de vocês que toca a picareta de prata, de ouro, sei lá Não, mano É esse meteorito aí, né? É O que que vem nesse meteorito? Vem... Eridio Pra que que eu vou querer Eridio? Mano, Eridio deixa... É o item mais caro do jogo E... O último up das ferramentas é com Eridio E Eridio é cobiçado nesse jogo Eridio Demispegem Mático Ué Cadê o Demispegem? Dê o Demispegem Tô lagrimando, mano Eridio Persegui minha publicidade aqui Deus, já vi... ah, então não tem AVD, né safado Fala aí, Linus Linus é moladão, mano Ele só sabe roubar a gente, mano Só dois mil conto pra frente, mano Leva as coisas que a gente tem no inventário Vem de comer sem nada Ih, mendigo, não é mercenário, meu olho Puta coceira, desgraçada Aí a gente me mandou 495 áudios Quem é que fica avaliando o relacionamento dos outros? Quem é que fica? Não entendi Essa ideia que você falou é referente a quem? Pera aí, a gente mandou áudio O que é treta de poca loca O Brasil tá vindo Mano, essa treta aí tá acontecendo faz tempo já, Josh A gente tava jogando aí o Jeff falava assim Mano, pera aí que eu vou chutar um áudio Aí ele parava e depois voltava Aí as minjadas tá brava assim Mano, mano, mano Treta que eu não tô nem no meio, mano Por isso que eu não gosto de cobre não Por isso que eu não gosto de me meter com esses bichos Eu não tô nem no meio da treta e eu tenho que ficar ouvindo É, Josh Tá saudável pra ti, mano Por isso que eu não gosto de cobre não Gente Mano, o dia que você baixa é... Mano, o dia que você baixa é... O Josh que virou pescador agora, mano Eu vi o desen... Eu lembro do desenho do personagem do Josh É tu, mano Mano, eu sou igualzinho do personagem do Josh, mano Só que tu tá de boné Mano, eu não uso boné, mano Eu uso um chapéu de palha, mano É tu aqui então, cuzão Mano Tu tá parecendo um pedófilo, mano Eu acho que é rabulha Vagabundo, ó, pera, não era isso Ih, tem peixe ali, mano Tem peixe bom ali, mano Chef, vem aqui mandar a... A... O bagulho invertido, Chef Mano, eu não tô pado bacana, mano Tu ainda não aprendeu a usar, Lucas Nunca Onde é que tá? Deixa eu tentar Tá muito longe, eu vou ter que ir lá pro outro lado Não tá na hora de vocês comprarem um cavalo, não, mano? Nunca Eu tenho que fazer o negócio lá no topo do estábulo, né, mano? A partir do momento que tu faz o estábulo, o cavalo aparece Mais um pouquinho de grana, a gente consegue, mano, o cavalo Ah, que merda, acabou, mano Olha o pintão torço do Jeff ali Só tá vendo a mesma cabeça ali, mano Eita Mano, tá muito escroto o meu nível de pescaria nesse jogo Ainda pescar uma maior que a tua Mano O meu recorde nos bagulho aqui É alto, mano Descasado A Jessica falou que tu parece um velho psicopata, mano Faz sentido Um velho querendo ser maneiro Pescau com uma tilápia, Jeff? É aqui que pesca a tilápia? Acho que é na praia, mano Só que eu vim aqui tentar pescar o piscão verde, mano Tenta pescar no lago da fazenda, mano Só mais um dia de luta Tem uma macita nesse grupo agora Como assim? A Jessica que tá mandando aqui Eu só tô lendo o comentário dela, mano Ela que escreveu aqui Só mais um dia de luta Nem sabia Nem sabia que essa era a música dela, mano Dessa mulher Ela Ela é Mamacite? Não sei Deixa eu perguntar Se é Mamacite Mano, eu não sei se é verdade Mas vocês viram que foi ela que cantou Parece a música do Scooby-Doo? Mentira Ainda bem Eu ia fazer eu parar de gostar de Scooby-Doo, mano Mentira, mano É impossível não gostar de Scooby-Doo, mano Scooby-Doo é maneiro, mano O Sebastião está a mimir Mano, o Sebastião dorme o dia inteiro, mano Ele veio pra fazenda usufruir, mano Pra fugir da casa dele, mano Mano, o Picão Verde Lago da Floresta Rio Lago da Montanha Lagoa na Fazenda da Floresta O Sebastião combina com o Josh, mano Lucas Oi, mano Nem diante tu pesquisar ele agora Ele só dá no outono e no inverno Usa Então eu vou pegar tilápia, mano Mano, que sono A mim E amanhã eu vou ter que subir escada, mano Que merda Pra quem? Lá na Hydra, mano Acho que esse aqui tá funcionando na Hydra Proletariado O Lucas não quer jogar bola comigo, eu vou ser um proletariado triste Ei Josh, ela falou que ela não curte ela Mas ela apreciou o meme da língua de chicote, mano Como é? Minha língua é igual chicote Caraca, mano Tu não assistiu Big Brother não, né Jeff? Não, mano Desculpa É de lá que vem esse meme, minha língua é igual chicote Mano, essa Sei lá, mano, essa mulher é estranha, mano Ele tem banda O menino aqui que entra, que é tal, que assiste minhas lives Que ele falou que ele reconheceu o nome Porque ele encontrou ela numa baladinha em Curitiba Ela falou alguma coisa aqui sobre o escravo do capitalismo, Josh Eu Mano, se eu capitalismo eu não seria nada Que merda, Jeff Exatamente Sem capitalismo eu seria um merda que dependeria dos outros Só mais um dia de lutar Lucas Fala, mano Mano, cu, vai ladrão Mano, quer papo contigo, mano Cara, me dá tiro, mano Mano, eu vou salvar a pele do cara O cara me mete bala, mano A mina se abaixou, mano O recuo daquela arma tava muito alto, mano O LoL começou na praia Droga, eu ia pescar, mano, agora Gostei, mano O que aconteceu na praia? O LoL Ah, o LoL Mano, tem que levar Tem que levar coisa boa pra lá, mano Tem que levar coisa da boa pra lá O recuo daquela arma tava muito forte, mano Qual era a arma que tava usando? Sei lá Josh, pega umas coisas boas aí pra gente, mano Não vem pegar, não Olha que bonito Eu tô com um peixão de ouro aqui, mano Pega peixe dourado lá, mano Pega umas coisas bacanas Olha só um, mano Olha só um, mano Cada um pega uma coisa boa e traz Mano, eu tô travado aqui na praia, mano Pra carregar o bagulho Pega o meu mouse vagabundo Deu uma travada agora Então toma esse café que o Sebastião me deu e vou correndo E aí, mas é legal Limitar café todo dia de manhã Safado Mano, se esse daqui Pou um jogo novo Do The Witch, mano Nossa, mano Eu vou ficar muito hypado É, mano Tu viu que a Epic vai dar um jogo novo grande desses aí? Não, mano Vai ser amanhã, né? É Ah, a E3 tá rolando, né? Tá rolando a E3 mesmo Só queria uma verba pra mim comprar algum jogo que tem na E3 Mano, vai sair coisa nova, mano Olha, eu vou ser diferente de nós Mano, na IE, mano Eu sou um assalariado que recebe meio salário Mas já é alguma coisa E eu que não recebo nada Você pode vender droga Não, valeu Tá muito lucro, mano Tweet, mano Vocês estão Estão me ouvindo? Eu preciso de dinheiro Já sei que essa live eu não vou poder postar no YouTube Por quê? Podem vender drogas Mano, o Jozão posta direto que ele é traficante e não dá nada O YouTube desmonetizado Mano Ele fala que a Zula era, mano Falar que você bateu em um ano que você impôs um monte de enxovas na sopa da festa Estou fazendo o que passa pra continuar de bom humor E a RA e de F Nem joguei TESA nela ainda, mano É muito cansativo ter que socializar com todo mundo Eu prefiro ver o mar Tinha que ser gótica Aí tu nem gosta, né? A Yasmin, isso é a Yasmin Tinha que ser a Yasmin falando Deixa eu ver Você trouxe algo na sopa Nosso amigo Lucas, mano É viciado numa gótica, pelo que eu tô vendo Que isso, mano De nada disso, mano Eu acho que a Jessica é gótica também Ela já foi, pelo que eu tô sabendo Não, tá explicado Você explica muita coisa É, mano Por mim vocês podem falar já, mano Já me contaram este segredo, mano Já me contaram este segredo, mano Do que, mano? Que a Jessica era... Era a Emma Eu não sei Caraca Deixa ela se pronuncia aqui sobre isso Bora ver o que ela vai falar Eu que sou até hoje Josh, é tu que tem que dar o aval lá, Josh Eu sei, eu sei, eu sei Só tô terminando de falar com os aldeões aqui Deixa eu falar com esse mercenário Chamado prefeito E agora, Josh Quando tu quiser se separar do emo Vai ter que pagar uma grana Quanto tu quiser se separar do emo Como é que tu vai fazer? 50 mil, mano Nossa, mano Eu lembrei que eu jogava este jogo pelo chat Com a minha ex, mano Pelo chat, mano? Como assim pelo chat? Tem um chat se tu apertar a letra T T Ah, tá aqui, né? É verdade Pensei que só apareciam as nossas conquistas aí Hum, olha, não está ruim Mas está faltando alguma coisa Todo mundo da cidade contribuiu com o Gris E a gente para a sopa É como se estivesse faltando Toque especial de alguém Algum de vocês dois esqueceram de colocar algo Eu coloquei Eu coloquei Um lá top Prefeito, pega a sopa e enfia no teu cu também Filha da puta Em Sousa? Em Sousa? Você vai ser governador Em Sousa, mano Não pode colocar muito sal, mano Faz mal Vai mal, caralho Se esse porra virar diabético também Hipertenso, sei lá Quem vai extorquir a cidade Se esse prefeito morre? Tem tanta gente para ser prefeito no lugar dele, mano A bofadeira em lugar Ela vai dar uma vaca para todo mundo Para eleger em ela Minha vaca, minha vida Não, mas que eu vou jogar É o Lucas, então Aguardando os jogadores Estou aguardando fazer uma cota aqui É sério que você já sabia do chat, Ziz? Não, mano A Jessica falou que são fases obscuras da vida, mano Olha só, tá vendo? Todo mundo tem a fase gótica O problema é que tem gente que está na fase gótica até hoje, né, Josh? Quem? Quem? Ah? Hum? Eu nem vi O problema é que tem gente que está na fase gótica até hoje, né, Josh? Né, Josh? Isso é intriga da oposição Nunca vi nada Nunca vi nada sobre isso Josh ficou, né? Se eu não vi Ouvir não aconteceu Ei, Josh Tu já mostrou para o pessoal da tua levitude cabelo colorido? Não Por que não, Josh? Tava tão maneiro E não Tô com coragem A maior mudança da vida do Josh da minha vida foi essa Mano, eu lembro do Josh chegando com o cabelo pintado na escola, mano Foi Do nada, mano Do nada Foi o point, mano Todo mundo Meu Deus, eu, Josh Eu, Josh 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 Todo mundo se chama de mim Misericórdia O mais engraçado Eu não gosto O mais engraçado foi que a família do Josh tinha proibido ele de pintar o cabelo do nada Ele tinha o cabelo colorido na sala Mano, o pior foi que ele teve que pintar de preto pra NTG, mano Verdade Ah, mas só que depois disso eu já tinha pintado de azul Acho que foi a mãe que pintou, não foi? Foi Ei, gente Deixa eu lembrar que foi ontem É A gente não deixou de pintar assim Como é? Eu pedi pra uma mãe Eu pedi pra uma mãe, ela deixou Não, mas tipo Da outras vezes que tu já tinha falado que tu ia pintar o cabelo Eles não estavam Apoiando muito a tua ideia maravilhosa Só falar com jeitinho É, Josh tem certeza Colocou uma faca no pescoço dele Tem certeza, Josh Josh com jeitinho Eu vou pintar essa merda E vocês vão aceitar Vocês não vão falar nada Eu vou pintar essa merda E vocês que lutem Olha, Lucas, pra onde a tua mulher tá indo? Ai, chica as pernas Ela vai vender o bingo dela pra ver se paga um lanche pro Lucas Pagabundo viciado Ai, caramba Ei, Jeff Se o Lucas é casado com a Abigail Caiu Ah, ah Deve ser que é a amante Eu já falei isso pra ele Nunca, mano Esse bicho não tem nem vergonha na cara Deixa a amante assistir a casada Nunca fiz isso, Jeff O Lucas é o tiozão que fala que trair é errado E tá traindo a pessoa Só que no jogo E Josh, onde é que tá o... O... O Dimitrios tá lá na mulher? O Dimitrios tá na casada, eu acho Eu fui lá a última vez que ele não tava Eu vou entregar um anel aqui no museu e depois eu vou lá Ele fica aqui no lado da montanha, deixa eu ver Lucas do Jóias Elfricas para o... Ele... Ele... O Jóias Elfricas e o Jóias Elfricas E aí o Jóias Elfricas para o Jóias Elfricas Aí o Jóias Elfricas não precisa ficar sem, entendeu? Ele não precisa ficar sem sem... Entendeu? E aí eu peguei um dinheirão na vários não é legenda mesmo e agora vou tentar pescar uns peixinhos mesmo eu acho que eu não lago da Fazenda lá eu tô tentando da montanha eu tô fascinado a mina tá toda tá toda explorada já mano o bom que o rei do norte eu tenho que tentar explorar a mina do deserto é só que falta a gente completar o negócio do 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 cofre lá no criei amizade com o Willi 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 é o do museu né ah o mendigo né peixeiro peixeiro ah o Linus é o mendigo e aí o mano ele ele te leva para uma ilha mano E aí 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 deixa a pizza que tá devendo para nós Josh eu vou pagar essa pizza E aí o lago da Fazenda é aqui na fazenda né mano esse lado aqui né não parte de baixo até lá onde tem aquela árvore lá né que árvore árvore do meio mano sabe o Bosque secreto pesca no lago de lá a naquela ponte melhor pesca no lago de perto do esgoto lá de baixo e não tem uma entradinha do esgoto lá embaixo um pesca lá perto e eu tô indo lá para o esgoto um peixinhos um peixinho poluídos e a gente tem que pescar de lápis mano eu tô só a truta arco-íris nessa merda a ver dentro já teve em em duas para fazer eu não tô com uma preguiça mano mas a galera que fez tá tirando só 23 o tamanho e mano se eu descobrir quem foi que inventou os negócios do dia a redeu eu mato eu apoio E aí 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 eu não vou passar uma prova desnecessária e faz lembrar sabe do que da prova do três professores é isso pegava somava somava dividir por três e aí E aí e cara é um inferno minha vida E aí e se fosse bom com a de com a de série e com o em do e me lascasse com Janilda me fugir a assim no vestibulando Isso Mas a gente não tinha como Quero tirar uma nota muito baixa com o Janildo Mano, o Janildo e o Antônio Nildo eram os mais fáceis A gente ali também, mano Era só colocar a fórmula E resolver, mano O que a gente ainda tinha que pensar Um pouco era a do Nildo Do Quêmio Não, a do Quêmio tu não tinha que pensar um pouco Tu tinha que pensar muito Pois é, mas tipo Mano, não me lembro dessa pessoa Ela já tá me dando repudência Que é só de lembrar O que eu gosto do Quêmio como pessoa Como professor, ele é maneiro também Mas ele é um bosta pra passar a prova Mano, a gente se ferrava muito nessa prova Eu gosto dele como pessoa Mas como professor eu vivo O que salvava a gente era aquele trabalho, mano Dele, fudiu muito, mano Namora, não sei até hoje Se não fosse o França, a gente tava lá ainda Eu não sei como não reprovei nenhum ano até hoje, mano Também não, mano O França, manda o França livro no sacado Não, mas não tem pro França O França não era muito camarada Porque eu não andava com o Yelden Foi só depois Poxa O Josh que era super amigo do Yelden E o França odiava o Josh Nunca entendi isso O França queria o Yelden só pra ele, mano É, mano Só tá vindo truto arco-íris, mano Eu só consegui achar tirapé na praia, mano Aqui só tá vindo truto arco-íris também Mais uma falando isso A Jessica falou credo, exatas Mano, eu gosto de exatas Exatamente Mano, foda-se, mano Eu vou lá pra praia, mano Quanto dá tempo, mano Eu gosto de exatas Mano, eu acho que até Acho que eu me dou melhor em exatas do que o mano, mano Tem que, mano Fazer um curso de exatas tem que ser muito zen Tem que ser zen Ainda bem que sempre tem a minha grande amiga Não vou falar o nome dela Os professores ficam afim dela A gente tirando a tabu Que isso, Jeff Que isso, é? Tá vendendo tua amiga, Jeff Não, mano Jeff? Foi isso que eu entendi mesmo, Jeff Não tem como mais mentir, Jeff Tu foi pego, Jeff Quando eu tava fazendo física 2 Esse professor ia buscar ela lá na porta E ela mora em Marituba Ele morava lá em Belém Jeff, tu tá vendendo tua amiga, Jeff Não, mano Se eu tivesse vendido Eu tava com dinheiro até hoje Você tava vendendo tua amiga, Jeff Pra tu substituindo ela Pra tu passar Na prova, mano Mano Ele dava nota Nota alta pra todo mundo Que andava com ela Tu não tem vergonha na tua cara, Jeff Eu vou falar Pra tu tá se aproveitando dela, Jeff Eu já falei, mano A gente fazia graça com ela Caraca Exato, mano Mano Durante a aula A gente falava E aí, mano Como foi pegar aquela mortadela Grandona ontem Aquela mortadela roxona Porruda Veiuda Caraca Não tem isso, mano Mano Era muita onda E o Kai ainda tá lá? Não Ele foi demitido Naquela Terceira carrada Que teve de demissão Ele foi demitido junto Era o Vlad Falecido Vlad Ela tá chegando Uma forra Boa, mano Chuva Deixa eu ver aqui Lucas Queria Queria agradecer Por se interessar No meu trabalho Aqui vai Uma receita Que eu gosto Cogumelo frito Fala, Jeff Qual o papo? Esqueci O que eu acho A gente precisa de tomate Lá no centro comunitário, mano Eu sei Eu sei que tu vai antes Não, eu vou pescar, mano Eu vou tentar Pescar a tilaba Pra gente ganhar essa grana, mano Pode ir lá, mano Com a nossa estação, né? Oi? Sobe que é só Ah, tá, a tilapia Ele desfaça É a tilapia O picão verde É a tilapia Dessa missão Que eu peguei lá Do mural Vê se a missão Ainda não acabou Já não expirou Não, tem dois dias Ainda faltam E aí De boa Aí vai faltar Só aquele Mestilho, né? A gente plantou Esse mestilho É o machidoro Bota no AC só, mano E abóbora Ah, melão ou abóbora no outro? Abóbora é só na próxima estação Melão ou abóbora? Um dos dois, né? A gente precisa de Aí no outro a gente precisa de leite Leite, ovo Ou leite de cabra Mas é um Um ovo grande Um ovo grande marrom Nice Peguei uma tilapia aqui na praia Fica pra gente desbloquear a estufa Peguei uma tilapia aqui na praia Já foi uma Faltam um Faltam um Mais só Talvez mais seis Ou sete Ah, Lucas Parece que tem como conseguir o Pecão verde lá no No lago que tem na Do Bosque secreto Mano, eu já acho que ele tinha falado Que é só no próximo No próximo estação, mano Só que lá aparece peixe de outras estações Aleatoriamente Tem sentido Vou tentar pescar a tilapia e qualquer coisa eu vou lá Eu tô indo lá Eu acho que esse aqui é um baiacu talvez Ou um pepino Um pepino do mar Não, nem os dois É um atum Você ainda tá com a missão do baiacu, Josh? Eu já vou rodar Os tomates no baú Aquática Sim Trazer um baiacu Vou ver se eu pecho com um aqui Aí eu te dou Eu acho que a live caiu, mano A Jessica falou A Jessica falou que essa live Estava formando uma coisa muito pesada, mano O negócio lá da Acho que o negócio do professor lá Mano, acontece na faculdade Primeira vez que tu fala isso também Ele não foi o único professor Acontece em todo lugar Jeff, tu foi abusado, Jeff Mano Ei, ei, ei Gente, eu lembrei de uma Que aconteceu De uma lá da Diante de hoje Conta, mano, bora Coloca logo aí, mano E Vamos Coloca na mesa aí Coloca na mesa aí, Josh Calma, calma Calma, calma Calma, calma Aí Tô calmo, Josh A gente teve a primeira prova com ele A gente teve a primeira prova com ele Ele fodeu a turma inteira Que ele era um cara escuro Queria mostrar lá que ele não é moleza Eu possuo direito Beleza Aí tinha os molequinhos lá O molequinho bonitinho da sala Eles foram lá chorar Ah, professor, não tem o que a gente faz Não tem nada que a gente possa fazer Ele olhou assim com aquela cara maliciosa Olha, tetê Saca comigo depois da aula Hum Aí Conversa vai, conversa vem E mano O canal é piroca na boca É piroca no chão É piroca no cu Vai Ele ficava unindo com os pequenos Maliciosamente Perante a aula Ih, tu não tava no meio, Josh? Não Eu era feio Agora eu tenho um carro Sim, e aí, Josh? Continue Eu tava, eu tava, eu tava careca Continua Calma, deixa eu lembrar Como que foi Aí sim, aí teve uma Aí teve, aí chegou a V2 Tava caindo Nesse dia da V2 Tava caindo uma chuva E a aula Aí o demorou pra começar Aí ele ainda tava deixando uma galera Entrada E mesmo depois Ter baixado o horário Meio Como é Como é Como eu posso falar isso Sem ser cancelado Pronto Cancelamento vem Pra ela Ela falou assim É Isso não é roupa Pra você ir pra uma faculdade Eu falei assim pra ele O que foi? Tá com inveja? O que lugar? Hum O que eu sou Tá E ela falou Ela falou alto Não pediu Todo mundo O cara Ficou todo desconcertado Fiquei gostosa, né? Caramba Ela Fiquei gostosa, né? O pessoal O zero veio Caraca Só que eu não fui É, mas também Qualquer coisinha Ela ia pegar no pé É, depois a gente ficou sabendo Que ele pegar Só que não Ele não ficou com ninguém Da nossa turma Que ele pega Os alunos Alunos Ou alunas Ou alunos O seu Só que ele foi demitido Na primeira leva Entrei lá No final de 2018 Teve um chute em massa Não, isso em julho Aquela super demissão Não, a super demissão Foi em final de 2018 Na intermediária Que foi na do meio Na do meio do ano Eles demitiram Esse professor Essa que o teu diretor Foi demitido junto Foi na do final do ano Mano Só chegava a notícia Mano Demitiram tal pessoa Demitiram tal pessoa Demitiram tal pessoa Mano Ficou sem Só a faculdade Demitiram direto O que? Fechou a faculdade Acabou Mano Mano A gente Entra no Diretor Oi Fala O diretor 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 Ele não era o marido O diretor O diretor O diretor Parece que era Pois é Ela foi demitida Junto Acho que Caramba Aí pegaram Aí pegaram Mandaram O diretor 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 Mano Tô falhando Muito Mano Eu tô conseguindo Ouvir o Josh A maior parte Mano Mano Eu não ouvi Nadine Eu posso Ser mais Eu Depois que demitiram O diretor De lá Da tua Mandaram O nosso Pra lá Pra O exame Acho que Ele tá lá Até hoje Acho que Ele tá lá Até hoje A Jessica Falou Que no São Prato Tem muitas Histórias Obscuras Ela falou Ah mano Se eu contar Pra ela O que aconteceu Naquela faculdade Ela não vai acreditar Conte aí Pra gente Josh Conte aí Pra gente Josh Contar pra ela Se eu contar Pra ela O que acontece Naquela faculdade Ela também não acredita Contem aí Mano Contem Tem coisas Que é melhor Vai que Alguém Da está Se eu assistir A live Do Josh Eu sou processado Não fala O nome Do lugar Da processo Ai caramba Olha A gente Estuda Na Unama Tá gente Na Unama Da BR Por favor É mano Mas teve um professor Que eu dei Graças a Deus Que ele foi Demitido Josh Porque ele tinha Te abusado Jeff Não mano Não foi um abuso Mental Aquilo Mano Ele fez a gente Repetir A V1 Três ou quatro Vezes Qual era o nome Do professor Jeff Eu sei lá Esqueci o nome Coisa ruim O cara não tem Que lembrar É um velho Jeff Não mano Era um novão Dá processo De fala Uma amiga nossa Também Mano A gente começou Fez a V1 Bacana Ele perdeu A nossa prova A gente teve Que fazer de novo Perdeu a nossa Prova de novo A gente teve Que fazer Ele não foi De manhã A gente lá Desde 18 horas Ele não foi De manhã Entregar essa prova Falou Ah não Vou passar de tarde Enquanto a galera Do CEE Vai estar tendo aula Não veio de tarde A gente ficou Trancado numa sala Aí não Sete horas eu tô aí Ele chegou quase 8 Passou a prova Perdeu a prova Deu 7 pra todo mundo Mano A Jessica falou Que vocês não sabem Nem quanta fofoca Por que? Caraca E ela quer saber De fofoca Diz pra ela ir lá No bloco DE Que ela vai saber Ela vai ficar traumatizada Nas escadas de emergência Do bloco DE No meu É Sétimo andar Do bloco B Mano Aquele mapa De lá Da tua faculdade É muito É muito Coisado É muito Acho muito Complexo Mano A faculdade Era pequena A gente Compraram Aquele outro Prédio Fizeram Uma rampa Aí Mano Ficou muito Doido Então Mano Mano Quando vê A Mano O bloco D Ele faz conexão O primeiro andar Com o primeiro andar O segundo andar É fechado Não faz conexão Com nenhum andar O terceiro andar O terceiro andar Ele liga com o quarto andar Do bloco B E o quinto andar Não faz conexão Com nenhum outro andar É muito esquisito Aquilo lá Tu falou Que é o andar O andar Proibido Mano Não é nem que é proibido É que esse andar Fechado Mas quebraram O andar Mano Dá um pânico De subir lá Mano Josh Tá falhando muito Josh E por que E por que Esse andar Vinho fechado Mano Não sei te explicar Porque lá Era pra ser laboratório Também Aí tipo O cara sobe lá Tá tudo trancado No cadeado Um portão Trancado Lá Esquisitão Sabe aquela cena Do The Walking Dead Que tá tipo Numa delegacia Numa prisão Sei lá E todas as grades Fechadona E os anos Passando Sim É muito parecido Aí se tu Pegar a escada De emergência Subir mais um pouco Tu dá lá No terraço Terraço Dá lá No bagulho Do prédio Lá Ou na casa Do caralho Lá Não tem isso Não Tô falando Que eles Tão comprando Tudo Quando vê Que eles Parterão inteiro Vai ser só eles Né Pelo menos Abrir um boteco Do lado da faculdade Abrir um boteco Toma do som Para vocês que ficam Fiquem com Deus Já vai? Se eu ficar mais um pouco Eu durmo na garrafa Não Eu vou continuar aqui Mais um pouco Mano Tá todo mundo Quebrado Mano Que brisa Mano Acho que eu vou até meia noite Mano Não dou mais conta Eu não dou mais conta Isso Tenta fechar o jogo Segurando o XF3 XF3 Mano Eu ia apertar o XF4 Mas eu tava no X e no F3 Drogas É sono mano Drogas Não usem drogas pessoal Não usem drogas Mas se usarem Deixa pra lá Que isso Falou mano Falou mano Até amanhã mano Falou 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 O que foi que o Sebastião perguntou Josh? Não sei se eu tive Pensado ele ontem Que ele falou que eu tava Meio assustado Que era uma gracinha Olha Abigail Eu levantei mais cedo E reguei algumas lavouras Pra você Tá vendo? O Sebastião fica aí Te vigiando Tem certeza que ele fica com Pensamentos malícios Pra cima de ti Abigail Ajuda a gente mano Agora ela quer Mano Essa já foi a terceira vez Que ela ajudou Tá bom que já tá tudo Regado Deixa eu pegar minha picareta Ficou pronta a picareta A minha também ficou pronta Tá bom que tu já vai lá E quebra aqui Volta agora Mirtilho Joss Tu não vai acreditar Faltou um melão De De dourado Pra gente conseguir Completar o negócio Vê se a gente não tem nenhum Passa no Passa no 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 PR E compra uma semente de melão Ou sei lá Um mais cinco talvez Mas vê o tempo que demora Pra ela nascer Tá peraí Vê se a gente não tem nenhum baú mano Olha os baús aí Vê como é que a gente tem um melão desse Acho que não Aqui tem pimenta só Deixa eu ver Nesse daqui Esse aqui tem tomate 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 É mano não tem Tem que comprar mais ou mais semente Pra gente conseguir Aproveitar que tá na estação Temos que aproveitar Temos que aproveitar Joss Semente de melão Doze dias Doze dias Tá no Quatorze Ainda dá Ainda dá Ainda dá Temos que aproveitar Gatinho boys Gatinho boys Deixa eu pegar A minha picareta Gatinho pois, gatinho pois O que é que coloca a cidade que tu... Oi Josh Vai ser lado... Joshi Joshi... Do lado né Josh 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 Oi Eu não tô conseguindo te ouvir, mano. Peraí. Tá me vindo? Agora eu tô, mano. O que que tu tinha dito? Era só tu entrar no carrinho e... E apertar a cidade que tu ia dar lá do lado. Verdade, mano. Não pensei nisso. Ah, meu bem. Eu gosto do seu cabelo como é que ele tá agora. Enrolado. Eu gosto. Mano. Muito bonito. Picadita de aço não quebra. Hum, isso foi sal, mano. A gente vai ter que aprimorar... A gente aprimora só agora no... No... Na estação que vem, mano. Porque senão a gente vai gastar muito dinheiro, mano. Só depois da venda agora. A gente precisa do... Do... Do celeiro, mano. Vou poder ter vacas pra completar o centro comunitário. Boa, Ana Júlia. Boa, Ana Júlia. Que tem na fazenda. Elas dão mais pedras, né? Dão. Quinze pedras. Eu acho que eu vou lá no... No... Na floresta secreta, mano. Beleza. Opa, fiquei preso. Boa, Ana Júlia. E aí, mano. Jogaste o Fortnite com o Yelder hoje, mano? Não. Tava muito ocupado. É... Tem um outro grupo, Josh... De... Que era... É de jogo também, sabe? Que é um grupo com outras pessoas. Que é... Foi bem antes de ter esse grupo do Fortnite. Aí... Um amigo meu mandou mensagem lá falando que ele tava jogando Fortnite. Prontamente o Yelder falou assim... Bora, mano. Ainda tá jogando. Aí ele falou assim... Não, mano. Já parei. Ninguém mais aguenta esse jogo. Mano. Eu dei uma pausa do jogo, mano. Porque eu falei pro Jeff o seguinte, mano. Tipo... Antes, quando eu jogava o LoL, mano. É... Eu jogava com o intuito de ganhar, sabe? De ganhar ranqueada. De subir de nível. Aí... Eu, tipo... Era, tipo... Uma pessoa ruim, digamos. Aí depois que eu comecei a jogar os jogos. Com o intuito de me divertir. Só de brincar mesmo, mano. As coisas ficaram melhores, mano. Aí no caso do Fortnite, mano. Eu gosto do jogo. Aí pra gente, tipo... Pra eu não enjoar do jogo. Pra eu não, tipo... Não... Não... Não querer nem ver mais o Fortnite na minha cara. Tô dando um tempo, mano. Tô dando um tempo. E, mano. Quando eu sentir vontade de jogar o jogo, eu vou jogar, mano. Agora, tipo... Porque uma... Porque uma vez que o Hanson se instala, ele é eterno. É, mano. Aí, tipo... Toda hora os caras, tipo... Tão falando... Fortnite isso, Fortnite aquilo. E, mano. Tipo... Já tá, tipo... Me dando agonia, mano. De ver... Que eles só querem jogar um jogo. Mas... É isso, mano. É a vida, mano. É isso, mano. Mas... Mão de agonia... E aí? Fala, mano. Tu viu que saiu a abertura de iCard hoje? Ainda não, mano. Manda lá o link aqui pra mim ver. Depois eu te mando. Depois eu te mando. Mano, eu tava vendo o que... o negócio do Loki, mano. Estreou hoje, não foi? Uhum. Tava só vendo mesmo as publicações na internet. Tava vendo muita gente falando de Invocação do Mal também. Depois que acabarem minhas provas eu vou assistir Loki. Eu ainda não assisti nem o... nem a Feiticeira e nem o... O Falcão e... o Soldado Invernal. Soldado Invernal. Mano... Tava muito hypado com o Feiticeira e Scarlet com a WandaVision. Toda sexta-feira era selado eu tava lá pra assistir. Tipo... Eu não senti o hype pra assistir Falcão. Sei lá. Mano, eu não consigo, mano, sentir, tipo, tanta vontade, assim, de série de super-herói, mano. Eu assistia muito aquela do Flash, do Arqueiro. Aí depois de um tempo eu parei de assistir as séries. Essas séries da DC eu nunca consegui assistir. Aí, mano, eu parei... eu parei de assistir as séries. Tipo, eu só perdi o gosto mesmo. E, tipo, desde então eu não consigo sentir vontade de assistir essas séries. De super-herói. Mesmo sendo da Marvel, assim, tendo uma continuação depois do... Dos filmes. Filme até eu assisto, mano, mas... Não consegui assistir, mano. Série. É sério, eu assisto. Filme. Não, que vanda-viso, mano. Todo dia. Sexta-feira, já sei lá. Você já assistiu Ragnarok na Netflix? Também não, mano. Eu vi que lançou a segunda temporada. Ei, Josh, hoje... Hoje... Eu vi na Netflix aquela série que tu falou dos... Dos... Das pessoas que são metade de animais. Até na sinopse lá tinha um menino que lhe parecia um cachorro. Não é cachorro, mano. É cervo, álcio. Uma coisa assim, mano. É porque quando ele é bebê ele parece um cachorro mesmo. Eu vi aquele pequenozinho de chifre do pôster. Mano, a Jessica, ela falou que aqui ela... Que ela assiste diário de vampiros desde 2009. Eu assisto Grey's Anatomy desde 2018. Já assisti três vezes. Quer dizer, eu tô assistindo pela quarta vez agora. Eu acho que Grey's Anatomy, eu assisti, mas eu acho que eu parei na oitava temporada, mano. Eu acho que essa temporada... Oi, silêncio. Jessica, tu assistiu o Pretty Little Liars? Pretty Little Liars. As maldosas. Pretty Little Liars. As maldosas. Eu não consegui terminar essa série. Eu não consegui terminar essa série. Ela foi removida da Netflix. Eu queria terminar, mas ela tem um ritmo muito lento. Muito lento mesmo. Tipo, eles enrolamam muito. Aí eu... Sato, eu ganhei de assistir porque tava enrolando demais. Aí... Fui assistir outras coisas. Aí quando eu ia voltar a assistir, saiu do Netflix. Mano, o... Como é a nome? O Grey's Anatomy, eu assisti até... A parte que... Acho que o Derek morreu, mano. Algum dizem que depois disse que foi só a ladeira abaixo. Olha, a Jessica falou que ela assistiu a... É... PLL. E só faltou a última temporada pra ela terminar. Até ela não deu conta. Cadê o curso da Paramounts Plus? Mano, lógico que tu daqui a dois dias... É, tá quase, Josh. Cê já sabe que tu não vai... É... Poder abrir Twitter, Insta, Face... Nada, Josh. Você vai assistir também, Rafa? Olha, ela falou que... Faltou a última temporada pra ela porque... A segunda... A segunda... Porque a segunda Spencer deixou ela entediada. Ah, tá. A time da Spencer. Porque a série é muito suspense, ela falou. É, mas ela tem um ritmo muito lento. Não tem uma vez que... Não tem conta... A bóboda... A bóboda... Deixa eu ver, colocar isso aqui. Mano, já deu meu estilo. Já? Dá pra levar lá então. Aí vai completar. Tá, tô apanhando aqui. Deixa eu ver o que que... Deixa eu coletar alguns aqui pra aumentar meu nível. Caraca, dá muito disso, né, mano? Já continua dando depois. A árvore tá aqui ainda. Mano, outra série que eu assisti e não terminei, que foi removida, foi Gossip Girl. Eu nunca assisti essa série. Essa Pre-Ole Horizon dá a ouvir falar, mas essa Gossip Girl... Passava no... Ah, isso passava no SBT. De madrugada. Olha, uma série que eu ainda tentei assistir foi Revertel, mano. Mano, não me lembra disso. A maior decepção da minha vida. A primeira temporada é legal. Mano, ficou muito escuro depois daquele... Tipo, a gente foi acreditado por parte do tal do burro negro. Mano, ficou uma porcaria. Olha, peraí. Olá, Lucas. Gostaria de dar uma fruta estrela para minha esposa em nosso aniversário de casamento. Você possui uma... É... Você possui um pé dela que a gente está fazendo, assim. Se me trouxer uma, eu ficarei muito grato. Quente. Por outra estrela dá para plantar, né? Aí sim, mano. Por Riverdale, mano. O cara cagou com a história. Ficou muito ruim. Mano, tipo... Eu terminei de assistir o quê? Peaky Blinders. É... Vikings. Eu assisti... Deixa eu ver o que mais. Mano, eu assisti bastante série, mano. Mas, tipo... O meu gosto... Tipo, mudou, mano. Totalmente, mano. Os meus gostos para série, mano. Tudo estranho, mano. Continuou assistir Sabrina. Eu assisti só uns episódios com a Jessica, mano. Ela que assistiu, mano. Ela gostou mais do que eu, mano. Eu sei de Sabrina. Ela assistiu bem mais, mano. E o que é bom é que eles não esticaram um pouco. Senão ainda ia fazer a Sabrina ficar com um susto do card. Já regou essa parte de baixo aqui, Josh? Já. E aí, Jessica. O que tu achou do final de Sabrina? Senão eu achei meio meia. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Mas é graças a nossa amiga Pandis. E se tiveram que encurtar a temporada aí. Não tem mais uns 10 episódios, parece. Segundo que o Ross Lynch deu uma entrevista. Falou que se não fosse a pandemia, seria ter mais ou mais uns 10 episódios. Olha, eu gostei muito de assistir o Mandaloriano. Mandaloriano é boa. O que eu tenho vontade de assistir é aquela série que é da Amazon, mano. É do Star Trek, mano, lá. Ah, tu sabe que essa série não é da Amazon, entre aspas, né? Aham, mas eu tenho vontade de assistir, mano. Ela é do Paramount. Paramount. Da montanha de entretenimento. Montanha de nada, como tu fala. Paramount. A Jessica falou que ela ainda não assistiu, mano. O final de Sabrina? Aham. Ah. É o Mestre. Ah, é tipo, eu lembro que tem 4 temporadas, né, Sabrina? 2 temporadas. Deve ser dividido em 2 partes. Então, tipo, eu acho que ela só assistiu a terceira parte, mano. Acho que foi a quarta parte. Não, é, peraí. A segunda temporada, parte 2, no caso. Falta ela assistir. Falta a parte 2. Qual foi a recompensa que veio, Josh? Persona de qualidade. Ah, agora faltam só 2. A gente precisa... 5 melões. Ou 5 abóboras. Mano, faltar um melão, mano. Daí no outro a gente precisa de leite de cabra. Ou um ovo grande marrom. Ou um leite grande. E depois só o cofre. E o aquário. Né? Eu gosto. O aquário também, falta poucos peixes. Peraí, popoca, mano. Deixa eu ver o que é. Vou montar aqui o som. Vou montar aqui o som da live rapidinho. Só pra não vazar. Ok. Ok. Cadê o cheiro? Cadê o cheiro? Tá... O que é? O que é? ...de mágica, a Coronavac. Só para os novos vereadores ficarem cientes, a Coronavac foi aquela dose que deu o problema aqui no tiro de guerra. Houve a primeira dose, a D1, que vieram 2.468 doses, e houve toda aquela problemática, muito tumulto, falta de organização e falta de gestão pública. A segunda D2 vieram novamente para o município, 2.490 doses, as quais não foram aplicadas, vereadores. Aí o porra vai ter que pensar em saber, cadê as vacinas da Coronavac, onde o seu Tiago colocou essas vacinas, onde ele não sabe dizer, ele que inclusive fica com o cadeado do refrigerador, que fica amazenada, e a secretária de obra, a secretária de... Você está ouvindo? Estou ouvindo, mano. E a secretária, justamente, tem que admitir, senão o Estado não mandaria restantes doses. Ontem foi encaminhado para o município 1.850 doses, doses de 60 anos a 62, e o que mais eu fiquei preocupado é que o Dobre Tiago, responsável por esse setor, ainda teve a cara de pau de ir na rádio e dizer que a culpa fora dos idosos, que não vieram se vacinar. Tendo que a Prefeitura não fez essa nota, não chamou os idosos, e só no meu celular eu tenho relato de mais de 60 pessoas cobrando neste vereador a segunda dose da Coronavac. Não é só no bairro da aviação, não é só aqui nos demais bairros, é na área ribeirinha, é nas ilhas. Seu Tiago Braga sumiu com as vacinas, e a gente quer saber se a prefeita, essa secretária de saúde, sabia dessas informações há mais de 15 dias atrás, eu quero adotar que esse acontecimento da vacina já se vão três meses. E ontem a secretária de saúde reconheceu o erro, e nós, enquanto ex-legislativo, precisamos as fiscais saber de onde vir. Quero comunicar ao seu Tiago Braga, que além do desvio e de atentar contra a saúde pública, ele está sendo acometido, já passei uma cópia desse relatório da SESC, para a Delegacia de Polícia Civil aqui do município, por desvio de vacina e atentar contra a saúde pública. Ele está incorrido no Código Penal 312, a cópia devia para sim ou para outro, em função do cargo, ele também domina com o cargo do crime de peculato. Então, eu fiquei muito feliz, o nosso presidente falou que quarta-feira que vem, ele está sendo convidado a vir dar esses esclarecimentos, e eu espero que eles venham a dizer para o município de Abaitetuba, cadê as doses dos nossos idosos, se essas que ele foi lá na rádio falar, que os idosos que não vieram se vacinar. É muita cara de pau de um cara desse, que não é nem daqui do município, fazer o nosso povo Abaitetubense de palhaço. Então, fica aqui a minha nota de repúdio, e também gostaria de dizer, que eu fui informado para a SESC, porque esse é, como diz a história, é porque está nos holofotes, a relação da vacinação contra o Covid, mas que também não está sendo, a gente sabe que a gripe, ela mata centenas de milhares de pessoas. a toda dose justamente da influência que está aqui no município de Abaitetuba desde janeiro. Não está sendo vacinado na área rural, nas ilhas e muito menos na cidade. O povo Ribeirinho está tendo que vir para cá e para a rádio denunciar para poder ser vacinado. Então, eu gostaria de solicitar o seu Tiago Brasileiro. Só treta. Caraca, mano, esse cara é... Pega a sua. Desvio de vacina. Caraca, só que faltava, né, mano? Rapaz, mano. Só tinha que ser na Cidade da Lemp. E Josh, tu já ouviu falar da série Handmaid's Tale? Handmaid's Tale? Hã? Conta a Aya, já. Já assistiu? Não. Mano, a Jessica gosta muito dessa série, mano. Está lançando uma nova temporada agora. É exclusivo da Montanha de Nada. E, mano, ela está esperando para me baixar, mano. Só que está tudo agendado ainda, mano. Ela quer dublada. Eu acho que lá na Montanha de Nada a série já deve estar dublada. Eu vou dar uma olhada até, mano. Eu vou olhar lá. É legal ver a série, mano. Já lá na Montanha de Nada para ver se já saiu dublada. Ah, Josh. Está uma série do... Está uma série do Vulu. Bora dormir aqui. E... Depois... Bora lá no... No Spar, mano. Quero te mostrar uma coisa que eu vi lá. Vem dormir, Sebastião. Está puxando pela orelha, não, Josh? Bora, Sebastião. Vem. Mano, vai sair... O primeiro episódio de Logo Victor vai sair amanhã, na verdade. Está adiantado? Vai sair. Vai ser adiantado no Twitter. Numa Watch Party. Aí dá para assistir, mano. Mas vai ser em inglês e sem legenda. Aí é complicado. A legenda só vai sair depois. Está chovendo, mano. Graças a Deus. O que você... O que foi, Josh? Ele me chamou de pitelzinho. Josh, vem comigo, Josh. Já vou chamar, já vou chamar. Ele me deu uma planta. Uma planta? Uma planta de decoração. O que você está colhendo aí? Milho. Vou deixar essas pimentas para você colher aqui. Cole aí, mano. Para você aumentar o seu nível. Ele aumentou o nível de cultivo ainda agora. Mas aumenta mais. Eu gostei. Eu não tenho o que fazer. Tenho que ir em algum lugar para colocar mais baú. Indo lá, mano. Cadê tu? Espera aí. Calma. Eu estou indo aí contigo. Estou subindo aí, mano. Dá para ir de carrinho para lá? Não. Não. Olha aqui, Josh. Espera aí. Onde é que tu está? Olha aqui, mano. Tu acha que... Aqui... Olha, essa pedra sai, mano? Que sai. E tem mais um negócio bem aqui, ó. Para cá, para esse lado. Eu vi. Tem um totem. Não sei para que ele serve. Aqui, ó. Tem tipo uma caverna. Aham, eu já vi. Tu já viu, tipo, no fórum como é que libera isso? Não, eu vou ver depois. O Jeff deve saber em detalhes. Eu capenei tudinho aqui, mano. As pedras e o mato, tudo. Tudo que tinha aqui. Batei o Espírito do TG aqui. Tirei tudo, mano. Derruba a barraca desse velho mercenário. Tá sim, olha aqui. Entra aqui na mina. Que foi? Estou indo. Que foi, mano? Uh! Como foi que a gente abriu isso aqui? Viu, quebrei a pedra. O Tixou. É. E uso Mineto. Mineto, outro. Eita, não entendi. Pois é, eu também não. E aí? O que acontece? Não entendi, mano. Era pra acontecer alguma coisa? Eu não entendi. Eu acho que você está me seguindo. Você que está me seguindo. Ah! Esse é o ladrinho de pedras. Ah, tem a caverna aqui, né? Eu morri aí. Caverna. Da morte. Caverna. Eu estou aqui pra olhar aquela caverna, eu estou na caverna, aquela caverna. Morreu Peguei um Omnigeudo Mano, a gente não conseguiu passar do primeiro nível dessa caverna, mano É muito difícil Você lembra? Caraca, tem três gosmos, quatro gosmos Me fudi Ah, pronto, foi esse mercenário Eu vou embora daqui antes que eu morra, mano Caraca, mano Já disse que eu odeio esse cara É certo eu odiar o mendigo Errado, mano Errado eu odiar o mendigo, mano Filho da mamãe Ganhei um item novo E eu vou levar aqui no museu Não, não dá para levar no museu Vai ter que levar um negócio no museu aqui Do Celestina Era esse nome de novela Celestina Pro novela mexicana que a mulher sofre Celestina, você não pode sair Está proibida Agora eu vou voltar para cá Eu estou quase morto Celestina 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 Eu sou um sono também, mano Eu sou um sono para mim Eu estou cansadão, mano Eu acordei cedo para caramba hoje, mano Onde é que você foi hoje mesmo? Eu fui em Bernardina Aqui no lado de casa Só que eu fui resolver umas coisas lá Sobre o negócio de histórico Essas coisas Aí o Taira aqui no lado de casa No Bernardino É, meu bem A internet tá uma bosta aqui também Não é só aí que ela tá ruim Eu também Obrigadinho Deixa ele após o status Eu não sei, mano O Sebastian mudou o piso da casa Assim do nada Ah, lembrei que eu queria ver Ah, verdade Lembrei o que aconteceu Sebaixa mudou o piso da tua casa, mano Fafato Acho que com um bom vizinho dele Ele poderia mudar o meu também, né, mano? Se aproveitam de minha nobreza Tomate a gente precisa Onde? Onde? No, no piso, lá no No, deixa eu ver Se a gente já deu tomate Ah não, peraí Acho que agora falta só o melão Melão dourado Melão dourado Três maçãs Três maçãs Dez trigos Três maçãs e dez trigos Deixa eu ver aqui Hum, tu já tem mais dia que a gente já colheu maçã, mano? Já tomou Tem que plantar macieira, mano Mas a gente não plantou? Macieira, tem que comprar a muda Eu jurei que a gente tinha comprado, mano É muda, mano Não é semente É macieira Demora pra porra pra crescer E é caro pra cacete Isso aqui não é aqui Pode colocar isto Isto Olha, mano Nem abriguei muito Se abaixo fizeram nada hoje Eu, hein Então, vadios, mano Vadios Vadiano Hum, deixa eu pensar É, meu bem A internet aqui também Não tá das melhores também Mano, eu vou lá no PR um instante, mano Não deu pra ver, cortou, mano Vou lá no PR Quero verificar uma coisa rapidinho Deixa eu terminar de te ajudar A regar Se bem que tu já rega Deixa eu, vou regar essa parte de baixo aqui Pra te dar uma força Depois eu vou lá Ah, se bem que hoje é quarta-feira, né? Hoje não abre Quarta-feira, é Nem adianta te ir lá, então Ah, o seu áudio tá cortando É o, é a internet, mano Tava cortando agora Quando eu tava conversando com o Jeff É online Online Que Que fica ruim, mano É, amanhã não tem aula à noite Então dá pra gente começar cedo Olha, aí eu comecei a jogar com o Jeff Eu acho que era nove horas, mano Aí amanhã provavelmente eu vou tá descansado, né? O Jeff não, que ele tá trabalhando Opa, acabou a água Guerreiro, nosso amigo, o Jeff Guerreiro Guerreiro, mano Guerreiro, mano Bom, deixa eu ver o que que eu posso fazer Deixa eu experimentar fazer isso aqui Deixa eu ver uma coisa Deixa eu deixar isso aqui Deixa eu ficar aqui Pronto Nós vamos aqui Como é que eu, como é Refeita Cadê o cogumelo frito? Tem um ladinho de pimenta Cogumelo frito Ah, precisa de tudo isso Pra fazer o cogumelo ainda não Deixa, deixa Precisa de muita coisa pra fazer a comida, mano Ó o trabalho Deixa eu ir aqui embaixo Verificar uma coisa Caralho, acho que eu vou fazer uma limpa nesse terreno aqui, hein O Joshua já assistiu O filme Super Rebad Mano, assiste, mano Tá na Netflix, mano É um filme pra tu ficar Tipo Tipo É um filme que eles falam muita besteira Sim, eles falam bastante besteira Mas Tem certas coisas que são engraçadas, mano Tem outras que são estranhas Mas é engraçado até, mano Dá pra tu passar o tempo Brau Brau Oi, mano Deixa eu te perguntar se tu assistiu o episódio dos vídeos de maconha e de agressanato Mas se não meia que tu parou depois que o Velick morreu Foi, mano, eu lembro que Ah Ela tinha Eles estavam, tipo Combinando lá o local da casa, né Mano Ele já tinha a casa Pera Sim, verdade, verdade Confunde Confunde Ele já tinha a casa Já tinha o Azula e o Bailey Mano, sabe o que eu lembrei agora, mano? Não Aquele 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 cara moreno que foi embora Deixou a japa sozinha, mano O Bunk Peca Olha E depois ele dá E depois ele dá o hospital dele na Suíça pra ela Olha E aí E aí A Jessica falou que ela prefere o filme Viagem das Garotas Tem um episódio de agressanato Milado Diz 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 Tem Para a mais recente Que Sabe Arizona Arizona? A A Pediatra loira Qual loira A loira Que tá desde o início A namorada A namorada da Cali A loira Que tá desde o início Ou a loira nova? Não, essa é isso A loira nova Tá, eu sei quem é A que caiu no avião E perdeu a perna Eu sei quem é, mano É, beleza Ela Vai e trata uma pacientezinha Aí as mães As mães da paciente Dão Biscoito de palizona Só que elas dão Uma caixa de biscoito errada E o biscoito Tava tudo batizado Por maconha Trouxe Aí eles estão Tentando um congresso No hospital Aí come Quase todos os médicos Que aparecem em tela Comem A Ípio come A Grey Não, a Grey não Aí A Baby O DeLuca A Maggie Que é a outra irmã da Grey Mano, mas a galera Come o biscoito A Catherine Fox O Jackson Todo mundo Todo mundo Chapadão Aí deixa eu adivinhar Aconteceu uma emergência Aí a Grey Com a Ju O Careve Que foi a Jo Wilson Na época ainda O Wilson Já era Careve Não, ainda Já era Careve Ela Elas tem que Segurar as pontas Aí a Baby Como a Baby Tava chapadona A Baby Já tava dentro Da sala de cirurgia Já com paciente Caramba Aí a Grey Chega lá na hora E tira ela da sala Aí depois Briga, briga Ela pega Aí a Baby Tá saindo da sala Aí a Baby Pega e bate A mão da Grey Na porta Aí a Grey Não pode Aperar e mandar a Jo No lugar dela A Jo fica toda Estou com medo Nunca fiz isso Uma bacana Foi que Lá na hora Da palestra Que todo mundo Começou a ficar doidão A Grey fala assim Quem comeu de pescoito Que tava nessa caixa Aí uma galera Levanta a mão Aí Por favor Venham todos comigo A gente tava Envenenado Eles estavam Com veneno de rato Vamos falar que era droga Aí o pessoal Meu Deus do céu É porque tinha imprensa Na sala E o pessoal Foi tudo pra uma salinha Lá Aí Gente Não eram Não eram drogas Era Não era veneno de rato Eram drogas Realizou Só que a Arizona Já sabia que era droga Porque eu já tinha falado Pra ela Ela só descobriu Que tava Que tava batizada Porque As mulheres Foram atrás Da caixa de biscoito Ah Pra te pegar Que a galera Era a caixa errada Né Ah mano Eu vi tanto Aí Tá lá A Arizona Com a Com a Maggie Que é a irmã da Grey A irmã da Grey Com o Weber Ela teve Ela teve A A Alice Teve uma Teve uma filha Por fora Tava Tem vergonha Na cada tela Aí Ela tava lá E Tipo Tem tipo O pai O latote Que eles usam Lá Pra Treinar A cirurgia Ver Algumas coisas Lá Ela Tava lá Olhando o paciente Meu Deus Eu perdi o fígado Só que era Lá no displayzinho Lá Caso da morte Desaparecimento agudo Do fígado Mano Mano Isso seria legal Só que eu parei De assistir Pelo Seguinte motivo É Não Eu tava assistindo Na televisão Tanto é que Papai como a mãe Até assistiu Aí chegou Certo dia Eu fui Entrando no Netflix Não dava mais Tudo pra entrar Aí eu falei Assim Pai O que aconteceu Ai eu parei Eu cansei da Netflix Porque ninguém assistia Essa é a moral da história Josh Eu sou um ninguém Josh Mano Acho que eu vou Mais nesse dia Mano Que eu tô O pó da rabiola Mano Vou tentar ir lá Eu vou ver Eu vou ver se ali Então De boa Eu vou ir lá no PR Só terminar de regar Aqui Tipo mano Ontem Eu dormi Duas horas Duas horas da manhã Aí eu acordei Cinco e meia Aí depois eu acordei Sete horas Aí depois que eu acordei Sete horas Eu não dormi mais Mano Depois que eu acordei Eu vou tomar Até aí Ok E tem E tem E tem Depois que eu acordei Vou Tchararam, parapá, parará, parapá, tchibum, parará, parapá, tchibum, eu vou, eu vou, eu vou, Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, parará, tchibum, parará, tchibum, eu vou, eu vou. Sabe que a mulher, a cantora dessa música foi processada pela Disney, era por Plágio. Ah, não foi aquela Takisaki? Foi. Eu lembro dessa história, mano. Aí a Disney baniu a música, banirem a música de todos os locais possíveis. Ela só não pode apagar a música da internet, mano. É, não dá pra apagar a internet, mas ela também não pode lucrar com a música. Sem direitos de alterar a Disney mercenária. Que mundo, como o pessoal fala. Mano, tá cheio de peixe esse baú aí, tu já viu, mano? Mano, eu tô vendo, tu não tá com ele, eu já tenho um monte. Esse daí é os peixes que a gente vai dar pro... Pro... Ei, Josh, olha o que eu acabei de descobrir, mano. Abre a geladeira. Clica na geladeira. É um baú, mano. Amei. Próxima temporada a gente vai plantar mais ainda, mano, pra guardar na geladeira. Bom, vou no PR agora, mano. Tu já plantou melancia? Melancia? É. Era melão. Ah, é melão, melão, melão. Já, já plantei. Tá. E aí, Abigail? Eu vou... Se ela soubesse usar uma espada, ela ia estar nas minas agora. É, ela foi tentar entrar na... Na mina e ficou com medo. Eu não entendo o duplo sentido, ela não sabe usar a espada. Hum. Melão, tomate, mistilho, miçanga, milho, girassol, repolho vermelho, grama, açúcar, arroz, trigo, vinagre, óleo, A gente precisa de óleo? Deixa eu ver se a gente precisa de óleo. Não, leite grande, ovo grande, 2 pés de pastoio, cara. Resina, pés de coelho, xarope, e aí, e aí, e aí, deixa eu ver o que tem de bom aqui. Vai ter um evento dia 28. Olha, mano, apareceu um bichinho novo no... 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 no calendário de aniversário. Dia 22, aniversário do anão. Olha, Lucas e o Lucas chegou. Caraca, mano, o Lucas chegou e já tá só o pó da rabiola, mano. Lucas e o Lucas tá com sono, ele já vai dormir daqui a pouco, esse é o nosso último dia do jogo, já. Chegou tarde, mano. Infelizmente, hoje, eu tô quebrado, mano. Ah, sim, mano, é carambola que o cara quer. Eu achei uma coisa nova. Sinta estrela, caramba. Sinta estrela, carambola. É, mas a gente não tem. De repente, tá portado a estrela. Tá, quantos dias tem? Mano, é dia 14, hoje é dia 18, não dá tempo mais, eu acho. Nem se usar o... o negócio dá pra... pra... É aí, deixa eu olhar aqui. Quem tem a muda de carambola na da estação, eu acho. Mercieira, Romã, Laranja, Pêssego, Damássco, Cereja, não tem. Deixa eu ver se tem aqui nessa loja clansestina. Eita, estilo tomate milhão, não tem. Vou verificar na loja clandestina. A clandestina é ótimo. É o perigo, mano. Macieira. A macieira demora 28 dias pra... dar fruta. Caraca, mano, mês inteiro, mano. Deixa eu crescer. A gente tem que comprar mais dessas e deixar plantado lá. Tá ligado, né? Uhum. Tá ligado, né? Eu u vou eu vou É complicado Caminhar agora eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou A casa agora eu vou Deixa eu ver aqui a marinha o que ela tem de pão E a marinha não tá aqui essa barra não tá aqui ela Ei, a gente precisa de concha arco-íris Concha arco-íris? Hum Deixa eu ver, deve ser no aquário se tiver precisão Deve ser de areinha Bagre, alocinho E picão verde Faz falta conseguir esse aquário Boa que o outono já aperta uma estação, ônibus Aí já vai dar para ir pescar o peixe Toma uma cortada aqui Ué, não consigo cortar esse? Eu vou então ros, mas, eu vou... Eu vou então E aí E aí parem, parem, parem O que acontece? Não tem mistério nos secos, você deve ser paciente se quiser ter problemas. O que acontece? Eu fiz uma limpeza bacana aqui. E a Jessica já foi dormindo? Mano, não sei, mano. Tem chance, mano. Ela tá meio que sumida aqui, mano. Tá sempre uma possibilidade, mano. A Big Aixão já está deitada aqui na cama. Só zaiu. Vou colocar isso aqui. Isso, isso, isso. Vou pegar isso aqui, isso aqui. Vou abrir aqui. Vou colocar isso aqui. Vou pegar isso aqui. E pronto. Meia-noite em ponto, mano. Já posso descansar feliz, mano. São três horas de live. Amanhã a gente tem que começar a ser ido, mano. Que horas tu vai ter que estar disponível pra gente? Oito e meia? Nove horas? Já, oito e meia já tá bom. Só vou ter seis e meia. Mano, eu vou finalizar a live aqui, mano. Pera aí. Tá bom. Deixa eu ver se tem uma mensagem importante aqui. Não. Mas cresceu as coisas. Deixa eu finalizar a live aqui, mano. Bom, pessoal. Essa foi a live de hoje. Queria agradecer aí todo mundo que deu uma passadinha. Que deu um varal aí pra gente. Não esqueça de deixar seu follow. Quem quiser assistir a live completa, eu vou estar deixando lá no YouTube. E quem puder dar uma força lá também, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu tento fazer live todos os dias. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Uma boa madrugada aí a todos. Uma boa noite aí. E até amanhã, pessoal. Halo. E aí E aí E aí E aí